Seja bem-vindo ao meu canal Construindo, pois vou estar deixando esse link de mais um canal para vocês, espero que vocês tenham curtido no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal, e até o próximo vídeo galera, e vamos lá! Está se cumprindo toda a palavra que o Senhor falou, guerra, tristeza, sofrimento e dor Sonhar com guerra traz à tona algum tipo de conflito que você está vivendo em sua vida normal, podendo ser um conflito interno dentro da sua própria mente, ou um conflito interno com amigos, família ou mesmo companheiro de trabalho Geralmente quando você sonha com guerra, nem significa que você está vivendo algum tipo de problema, também nem está ligado a algum tipo de problemas que você está passando Sonho com guerra é muito comum em pessoas que convivem em uma família onde há muito conflito, muita discussão, e esse tipo de sonho serve também para que o subconsciente possa lidar com as dores do fracasso e a falta de compreensão da pessoa com quem você convive Quando você estiver no meio de uma guerra em sonho, comece a analisar a situação e veja como se sente em meio a isso tudo, se estava lutando e com quem estava lutando, se estava se sentindo bem na guerra ou se queria sair dela Ao conseguir responder essas perguntas, você poderá encontrar associação de imagens para seus sonhos juntamente com a realidade em que você vive no seu dia a dia A sua compreensão do sonho com guerra poderá lhe trazerem a solução para o problema que você enfrenta Sonhar com guerra também pode indicar que você sente que irá enfrentar problemas sérios se você assumir compromissos que não poderá manter no futuro Sonhar com guerra é assustador, ainda que no nosso país nós não tenhamos a real dimensão do que está em uma guerra Fato que assegura ainda mais nossa interpretação de que demonstra que esse tipo de sonho não está ligado a recordação e lembrança traumática Mas sim a momento de vida e a turbulência existente na nossa mente e no nosso coração Sonhar que você vê uma guerra Sonhar que você vê uma guerra significa que uma certa desordem na sua vida se apodera de ti E agora encontrar a saída para essa situação está sendo mais difícil do que você imaginava Ainda que tudo pareça impossível, saiba que as coisas se resolverão Entendifique os gatilhos que provocam essas condições e também busque aliado para poder resolver essa situação Não é preciso batalhar sozinho quando se tem bons amigos e bons familiares dispostos a te ajudar Aliás, ouvir conselho dos outros é uma ótima ideia Porque vai te auxiliar a enxergar outras saídas, outros pontos de vista Enfim, conseguir encontrar a melhor maneira de solucionar esse conflito e de colocar tudo novamente em ódio Respire fundo e retome o controle da sua vida E se você sonhar que está numa guerra? Ao sonhar que está numa guerra é na verdade uma forma do seu subconsciente lhe mostrar como você se sente nesse momento atual Ainda que conscientemente você não tenha notado E é para isso também que o sonho existe para trazer a superfície ideais, sentimentos e emoções que antes não havia identificado Acontece que nosso subconsciente é capaz de perceber coisas que claramente não vemos Provavelmente você está sofrendo por dentro por conta de problemas e conflitos gerados em qualquer área de sua vida E isso sim você deve estar sentindo, não é mesmo? O melhor a se fazer é não guerrear com as pessoas, mas sim tentar ser um diplomata para haver reconciliação Não torne sua vida um inferno interno por conta das palavras mal interpretadas Dita em momentos de afobação e no calor do momento Somente a morte é irremediável, de resto somos capazes de tudo Sonhar com arma de guerra Geralmente quando a pessoa sonha com arma de guerra Significa que ela está num momento muito explosivo também Onde ela está com autoestima baixa Porém, tudo que acontece de ruim, ela tem mania de se culpar Talvez muitas coisas que acontecem de ruim você sente Que às vezes a culpa é sua Mesmo que a culpa não seja sua Você tem mania às vezes de auto-se culpar pelas coisas que acontecem E geralmente no sonho também onde você sonha com arma de guerra Está ligado às suas emoções Também você esteja passando por um momento muito grande de estresse Onde você também sente vontade de pegar e acabar com tudo de uma vez Para você se sentir melhor Peça a ajuda de Deus para acalmar seu coração Para que você consiga ficar feliz e tranquilamente novamente Só Deus às vezes para poder ajudar a gente em momentos difíceis E se você sonhar que o país está em guerra Sonhar que o país está em guerra, em linha geral, é um pedido do céu Para que você organize seus pensamentos Existem preocupações exageradas Medo com excesso, temores, descabido E até mesmo trauma nunca antes identificado abertamente O fato do país estar em guerra no seu sonho Demonstra uma série de preocupação com a sua integridade Revelando que você tem medo de ficar entre briga E ser atacado por pessoas que você nem mesmo conhece Não é necessário ter esse tipo de pensamento Na verdade, você precisa enxergar as coisas como elas são Sem fantasiar e sem se deixar dominar por tantos receios Até porque eles não são verdadeiros Se tiver dificuldade em fazer isso sozinho Procure um especialista na área psicológica E não tenha vergonha de expor seu pensamento Está na hora de você fazer uma limpeza mental e reorganizar sua ideia E se você sonhar com guerra de aviões Pode indicar que você irá receber notícias não muito favoráveis Podendo mesmo ser algo que irá contrair o seu subjetivo Mantenha calma quando isso acontecer Se você sonhar com guerra medieval Acaba carregando algum romantismo Quando havia ideias e honra Se você sonhar com guerra de espada ou guerra medieval Você está lutando contra os próprios problemas Tentando encontrar uma solução para eles E se você sonhar que está no meio de uma guerra Indica que você está enfrentando problemas no trabalho Ou em sua vida familiar Sentindo-se perseguido por pessoas que querem lhe fazer mal E se você sonhar que está morrendo na guerra Pode mostrar que você está sendo vencido nas batalhas da sua vida Não conseguindo enfrentar a trauma que acompanha você De situações não resolvidas no passado E se você sonhar com guerra mundial São sintomas de que você está enfrentando estresse no trabalho Ou na sua vida familiar É provável que você se sinta perseguido em algum desses ambientes E acredita que alguém queira lhe fazer mal Muitas vezes somos pressionados por familiares Por conta da expectativa deles criada Quanto ao nosso crescimento social e independência financeira No trabalho podemos ser cobrados por meta Ou por nós mesmos na busca por ascensão profissional Em qualquer desses casos Embora não seja totalmente saudável Se esquivar de toda e qualquer cobrança externa ou interna Da importância demais a elas Gera frustração e sofrimento Não deixe que nada disso lhe consuma E se você sonhar que foge da guerra Sonhar que foge da guerra É o seu interior lhe pedindo para dar um tempo As coisas estão confusas Seu pensamento embaralhado E isso tudo acaba não permitindo que Sua cabeça se organize e encontre soluções Por esta razão Probleminhas acabam se tornando problemões Faça isso Afaste-se do que que seja Que esteja afringindo em sua vida Se for possível Viaje de férias Nem que seja um final de semana Fique longe de tudo Nem sempre é possível infelizmente Nesse caso Pratique um hobby Leia, ouça a música Enfim Você precisa relaxar Lai, oiça a música Lai, oiça a música Legenda Adriana Zanotto